Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado, de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Aforismo 49 Disse Jesus Felizes sois vós, os solitários e os eleitos, porque achareis o reino, sendo que vós saístes dele, a ele voltareis. O mundo proclama felizes os homens sociais e ruidosos. O homem-ego detesta o silêncio e a solidão, porque é para ele ausência e vacuidade. Ao passo que a sociedade ruidosa é, para o profano, presença e plenitude. Muitos são os chamados, poucos os escolhidos, e muitos são os invocados, poucos os evocados. As eternas leis cósmicas são essencialmente hierarquizantes, verticalizantes, servindo-se de grandes multidões para realizar uma pequenina elite. Não interessa as leis cósmicas à massa quantitativa, mas sim à elite qualitativa. A elite conduz, a massa é conduzida. A elite é alma, a massa é corpo. Todos vieram do reino, todos fizeram o seu egresso. Poucos realizarão o seu regresso, porque poucos conscientizam o ingresso. Quem não conscientiza o seu ingresso, não realiza o seu regresso ao reino. O egresso do reino é obra de Deus. O ingresso em si e o regresso ao reino são obra do homem. Deus criou o homem o menos possível, para que o homem se possa criar o mais possível. A auto-criação do homem pelo ingresso místico é a suprema razão de ser do homem aqui na Terra. Esse ingresso é possível graças à resistência que o espírito encontra em face da matéria e sua vitória sobre a matéria. Onde não há resistência, não há sofrimento. Onde não há sofrimento, não há evolução. Onde não há evolução, não há autorrealização. Onde não há autorrealização, não há regresso ao reino. Aforismo 50 Disse Jesus Se os homens vos perguntarem De onde viestes, responde-lhes Nós viemos da luz Lá onde ela nasce de si mesma Surge e se manifesta em sua imagem E se vos perguntarem Quem sois vós? Responde-lhes Nós somos os filhos eleitos do Pai vivo Se os homens vos perguntarem Qual é o sinal do Pai em vós? Responde-lhes É movimento e repouso ao mesmo tempo A luz é a origem de todas as coisas Isto disse Moisés Numa grandiosa intuição cósmica No primeiro Ion Deus criou a luz Isto escreveu Einstein No auge das suas análises matemáticas E da sua intuição espiritual Tudo é lucigênito Tudo pode ser lucificado O que vale na física Vale também na metafísica Em sentido simbólico A divindade é luz E a mais alta emanação da luz divina É o Cristo Nós também somos emanações da luz divina Embora a nossa luz Esteja ainda debaixo do velador Do corpo material Somos lucigênitos E podemos lucificar-nos Pela criação divina Somos lucigênitos Pela criatividade humana Podemos lucificar-nos O egresso é luz O regresso será luz Se o ingresso for luz A lucigenitura é de Deus A lucificação é do homem Entre o egresso e o regresso Decorre o ciclo evolutivo do ingresso É esta razão de ser da encarnação terrestre do homem Somos repouso e movimento Simultaneamente Que palavras paradoxais Que verdade sublime O homem integral Entre o egresso e o regresso É repouso e movimento Porque é o ser e o agir O eu e o ego Dai-me a consciência do um No imóvel do meu ser E eu terei poder Sobre todo o verso Movediço do meu agir Quando uma roda recebe Movimento pelo eixo As periferias estão em movimento E em movimento Tanto mais rápido Quanto maior for a distância Entre a periferia e o eixo Mas no centro do eixo Não há movimento algum Há repouso absoluto E esse repouso É força integral O sem da força É o zero do movimento A força central se revela Em movimento periférico A força imóvel é energia Isto é Ergon Atuação Em De dentro Atuação interna Energia Quando o homem chega ao zênite Da sua atuação de dentro Da sua energia Parece ele inativo Sem atuação Quando na realidade Esse não agir Como diria Lao Tzé É a fonte De todo o seu agir E então O seu agir é correto Porque nasceu Do não agir O profano Pretende agir Pelo agir E o seu agir É ilusório O iniciado E sobretudo O realizado Age pelo não agir E o seu agir É verdadeiro Eu sou o repouso No meu ser E por isto Posso ser movimento No meu agir Se o ego agir Não nasce do eu repouso É um pseudo agir Agir pelo não agir É esta Quintessência De toda a sabedoria A luz age Sem movimento Nem ruído O sol nasce silencioso E silencioso Percorre a imensidade Do espaço Silencioso Desperta epopeias De vida Beleza E felicidade O segredo da luz É sua onipotência Na aparente impotência Do seu repouso E do seu silêncio Quanto mais o homem Se lucifica Mais ele age Pelo silêncio E pelo repouso Quando compreenderão Os profanos Que ruído É fraqueza E silêncio É força Quando compreenderão Eles Que silêncio É presença Onipresença E repouso É plenitude Cosmo Plenitude Aforismo 51 Seus discípulos Perguntaram Quando virá O repouso Dos mortos E em que dia Virá o mundo novo Respondeu-lhes ele Aquilo que vós Aguardais Já veio Mas vós Não o conheceis Passados São ilusões Dos nossos sentidos Somente presente É a verdade O eterno agora É o onipresente Aqui Tudo que está sujeito A sucessividade De tempo E espaço É ilusão A verdade É a simultaneidade Nada foi E nada será Tudo é Difícil É isto Compreender Para o homem Que nunca se libertou Da tradicional Escravidão Dos sentidos E da mente E não entrou Na gloriosa liberdade Dos filhos de Deus Que é Do espírito Do mesmo modo Perguntaram a Jesus Quando virá O reino de Deus E ele respondeu O reino está Dentro de vós Não virá no futuro Mas está aqui E agora No presente Ou aqui E agora São a realidade Ou ali E acolá Ou antes E depois São ilusões Dos nossos sentidos O homem comum Só percebe Objetos sensoriais Quando o homem É iniciado Na realidade Do espírito Tudo lhe é presente No eterno E infinito Nada lhe é Ausente No tempo E no espaço O eterno Não é a soma Total dos tempos O infinito Não é a soma Total do espaço O eterno É a negação De qualquer Parcela De tempo O infinito É a negação De qualquer Partícula De espaço Quando o homem Se esvazia De todas As percepções Sensoriais E de todas As análises Mentais Então lhe acontece A grande Invasão Do eterno E do infinito Então tudo Que lhe estava Ausente Se torna presente E tudo Que lhe era Distante Se torna próximo Para o homem Assim Ego esvaziado E cosmo Plenificado Nada é Sucessivo Tudo é Simultâneo Ele está em Deus E Deus Está nele Ele está No universo E o universo Está nele Santo Agostinho Nos seus Solilóquios Pergunta A Deus Onde Estavas Tu Quando eu Vivia Nos meus Pecados E Deus Lhe responde Eu estava No teu coração Agostinho Replica Como podias Tu A infinita Santidade Estar em mim O maior Pecador E Deus Responde Eu estava Sempre Presente A ti Mas tu Andavas Sempre Ausente De mim Agostinho Protesta Como podias Tu Estar Presente A mim Se eu Estava Ausente De ti E Deus Responde A tua Era Era uma Ilusão A minha Presença É a Verdade Tu Fazias De conta Que estavas Ausente De mim Para poderes Viver Tranquilamente Nos teus Pecados Mas eu A verdade Não posso Estar Ausente De ninguém Porque eu Sou a Onipresença Os discípulos Querem saber Quando começa O mundo Novo E quando Será O repouso Dos mortos E Jesus Les faz Ver Que isto Não depende De um Quando Ou de um Onde Objetivo Mas sim De um Como Subjetivo Semelhantemente A mulher Samaritana Do evangelho Quer saber De Jesus Onde se deve Adorar a Deus Se no monte Garlizim Se no templo De Jerusalém E o mestre Responde Com um Como Deus deve ser Adorado Não aqui E acolá Mas em Espírito E em Verdade Onde se Referia A um Lugar Objetivo Ou como Designa Uma disposição Subjetiva Do homem Quando o homem Adora a Deus Em espírito E em Verdade Então Desaparece A diferença Entre esse Onde E esse Quando Não depende Do quando Do tempo Nem do onde Do espaço Se o mundo Novo Se vai Manifestar E se os mortos Tem repouso Depende Unicamente De uma Nova Consciência Do homem A superação Da pequena Ego Consciência Ilusória E o despertar Da grande Consciência Verdadeira Aforismo 52 Disseram-lhe Os discípulos 24 profetas Falaram Em Israel E todos Falaram De ti Respondeu-lhes Jesus Rejeitastes Aquele que está Vivo Diante de vós E falais Dos mortos É exatamente Isto Que está Acontecendo Há quase Dois mil Anos No cristianismo Os teólogos Revolvem Velhos manuscritos E apelam Para homens Mortos A ver se Descobrem O Deus Vivo Se encontram Deus Nos escritos Dos mortos Acham que O encontraram De verdade E fabricam Teologias E dogmas Sobre esse Deus do passado Mas será Que Deus Só é O Deus Do passado E o Deus Dos mortos Será que Deus Não é Também O Deus Do presente E o Deus Dos vivos Será que Deus Não está Presente Em cada Um de Nós Se Deus É um Deus Onipresente E onivivente Por que Não seria Possível Encontrá-lo Aqui E agora Porque Somente Crença Num Deus Longínquo E não Experiência Num Deus Prumpínquo Por que Deus Se teria Revelado Abraão Isaac E Jacob E não A Mahatma Gandhi Albert Schweitzer E outros homens De nosso século A teologia Chegou ao cúmulo Do absurdo De codificar Que a revelação De Deus Começou com Abraão Cerca de dois mil anos Antes de Cristo E terminou Com João Cerca de cem anos Depois de Cristo Quer dizer Deus teria aberto O expediente Das suas revelações Durante Apenas Dois mil e cem anos E depois O teria fechado Para todo o sempre Por que Será que esgotou O repertório Das suas revelações E nada mais Tem a acrescentar Ou será que Não existe Mais um homem Capaz De receber Revelação divina Além disso Deus teria revelado Somente A um pequeno povo De Israel Que não perfaz E nunca perfez 1% da humanidade Esqueceu-se De sumérios Assírios Babilônios Persas Gregos Egípcios Indus Germanos Romanos Etc Isto é Esqueceu-se De mais de 90% Da humanidade Se o Deus Da nossa teologia Existe Escreve O historiador britânico Arnold Tony B Então É ele O maior Dos monstros Deus se revela Através De cada homem Capaz De ouvir A voz dele E tem havido Através De todos os tempos E em todos os povos Homens capazes De ouvirem A voz de Deus Na vida De Mahatma Gandhi Não há menos Verdades Inspiradas Do que nos livros Dos profetas De Israel Por que renegamos O Deus Dos vivos E andamos em busca Do Deus Dos mortos Não está Deus Além da vida E da morte Nos últimos tempos Uma parte Da humanidade Está descobrindo Deus Aqui e agora Dentro da própria alma Através Da verdadeira Meditação Esta é mais uma edição Do canal Livros Falados Voz Humana Que o bem O bom E o belo Se multipliquem Em benefício Das criaturas Do tel Do tel Dos 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 D Os